Salvação de Paz queridos, pastores, líderes, conselheiros, meus líderes de todo o Brasil, um grande abraço a todos. Nós estamos com Aconselhamento Pastoral TVCBAD pelo YouTube, é o canal da TVCBAD. Que Deus abençoe a todos, nós estamos ainda vivendo uma grande pandemia e eu quero continuar falando sobre esses assuntos aqui e hoje quero falar sobre os desafios do líder, do pastor, do conselheiro, de alguém que tem empatia pelo seu rebanho, de alguém que enfrenta os desafios e eu quero recomendar um livro de minha autoria, este livro aqui, pela CPAD, As Emoções de um Líder, é o livro que eu falo sobre como manter-se equilibrado emocionalmente em qualquer tempo e principalmente em tempos de crise. É exatamente isso que eu quero falar com você, os desafios que nós estamos tendo nessa pandemia. Nós temos irmãos, queridos, colegas que partiram para a glória. Um tempo de recordações tristes, um tempo de lágrimas em nosso Brasil, nossas igrejas, nossa Comissão Geral, pastores queridos, líderes extraordinários que partiram para a glória. E o que eu quero falar em primeiro lugar é nosso papel nesta hora, antes de mais nada, é nos manter equilibrados. Nós estamos desafiados a entrar em pânico, nós temos dificuldades grandiosas como líderes agora, como pastores. Nós vivemos no Brasil, aqui na Bahia, da mesma forma, estou falando aqui de Ilhéus. É muito importante a gente lembrar que está tudo desmoronando por aí. Nós estamos fazendo cultos no horário e de repente vem um decreto no dia seguinte e suspende os cultos daquele horário e muda para outro. Ou suspende os cultos em definitivo por um tempo de uma semana e você reúne os seus obreiros online e avisa, mas em uma semana tem outro decreto. E no meio daquela semana tem outro decreto. Isso é a guerra de narrativas, como dizem por aí, é a guerra de decretos. E às vezes o nosso povo não tem informação. Informação precisa não tem. Então há uma inquietação de nossa parte, líderes, e muitos entram em ansiedade, em estresse, em estado de depressão. Isso é que eu quero chamar sua atenção hoje. Nós precisamos nos manter equilibrados. Nós somos líderes, uns de 500 crentes, outros de 5 mil, 10 mil, de 100 mil, outros de mais de 100 mil crentes, né? Pastores de grandes capitais. É um desafio muito grande. É um desafio realmente que nos assola neste momento. Para manter equilibrado, nós precisamos estar bem conosco mesmo, com a nossa consciência, com a nossa fé. Estar bem principalmente com Deus, na nossa relação, nosso tempo de oração, nosso clamor por todos. Nós temos que estar bem com a nossa família. É tempo de estar mais juntos, de estar mais perto da esposa, dos filhos. É tempo de buscar o Senhor conjuntamente. É um tempo difícil. Mas, nesse tempo, nós temos desafios grandiosos. Um desses desafios interessantes é, quando nós estamos lidando com a nossa igreja, cuidar da igreja. Esse é um desafio grande. Cuidar da igreja nesses contextos e com passos complicados. Você não tem uma regra, uma norma, há um decreto do governador, de manhã de tarde ele faz, outro de novo, como você estava lembrando há pouco. Isso criou uma confusão muito grande. É muitos crentes que passaram para o Senhor. É muita gente chorando. Então, tem muita coisa na igreja para a gente pensar. Consolar aqueles que ficaram, as viúvas, aqueles que ficaram órfãos. Aqueles que perderam os seus líderes de imediato, dirigentes de congregação. Então, é um desafio do pastor estar mais próximo do seu rebanho, mais próximo das suas ovelhas, mais próximo da sua família. Porque é um tempo crítico que nós estamos passando. Um tempo terrível, um tempo terrível. E nós precisamos cuidar da nossa igreja. Nossa igreja toda no Brasil. Cada pastor precisa estar mais atento, mais ligado. Na época em que fecharam a igreja, a gente ir para o sítio e dormir e ir para a piscina só. Agora é hora da gente ficar mais próximo da igreja. Estar se comunicando com os irmãos. Estar fazendo lives, sei lá, falando de alguma forma para aqueles líderes. Os irmãos vão perder na motivação, a igreja está perdendo motivação, está perdendo o ânimo. Porque nós marcamos o evento, uma ceia, um culto. E de repente está suspenso algumas horas antes. Então, é uma confusão que se instalou. É uma confusão diabolicamente instalada no país. E, além disso, a gente vai lidar com perseguição da igreja. Já teve um cidadão aí que disse que a igreja estava sem máscara, que a igreja media croce e feijão. Coisas assim que estão perturbando a paz da igreja. Esses perturbadores da paz da igreja. E cabe a nós, pastores, estarmos equilibrados. E sabemos lidar com este desafio, estar presente agora como nunca. Nunca fomos tão desafiados a ser melhores pastores. Nunca fomos tão desafiados a orar mais. Nunca fomos tão desafiados a entrar mais em contato com as pessoas. A estar mais preocupados com o estado das nossas ovelhas. Nunca foi tão desafiador para nós como agora ter que consolar os que choram. Os que choram, os seus mortos. Difícil. São temas que vão balançar com nossas emoções. Com o nosso emocional. Não vai balançar com o nosso espiritual, eu creio. Nós estamos orando, confiando no Senhor. Mas nós não somos de ferro. Nós também temos emoções, também temos sentimentos. Também temos angústia, também temos aflição. Também podemos ficar deprimidos. E nós, pastor, é gente. Pastor, tem sensação. Pastor, tem emoção. Pastor, o pastor sofre quando uma ovelha morre. Quando alguém está doente. Um pastor verdadeiro, ele vai sentir. Ele vai sentir a amargura daqueles que estão perdendo seus entes queridos. Nós temos alma também. E é isso que eu quero falar para os pastores hoje. Não quero falar sobre aconselhamento neste vídeo. Quero falar sobre o nosso aconselhamento com o Espírito Santo. Nosso aconselhamento com o Senhor. Nós estamos lidando com os conflitos familiares dos irmãos da igreja. Estamos lidando com as doenças, que eu vou falar um pouco depois disso aí. As doenças emocionais que estão se estabelecendo no meio do povo. A crise financeira, crise emocional, crise matrimonial. São diversas crises que são das ovelhas da nossa igreja. E como enfrentar todas essas crises? Em primeiro lugar, eu preciso estar bem com Deus, comigo mesmo, com a minha família, com as minhas emoções. Com a minha saúde mental, com a minha saúde física. Eu preciso ir por aí. Segundo, eu preciso ter consciência da minha responsabilidade. De lidar com a dor concreta das pessoas. Com a dor dos outros. E para isso eu preciso me preparar. Preciso ler mais sobre esse assunto. Preciso estar, outra coisa importante, estar preparado. Para este momento, ninguém estava preparado. Mas agora que nós temos um ano de pandemia, é hora de já estar preparado. De tanta experiência que nós tivemos, de tantas tragédias que aconteceram. É hora de estarmos preparados para atender as demandas do nosso público. As demandas das nossas ovelhas. As demandas do nosso povo. Esta é uma hora bastante séria, bastante importante, bastante significativa. Então eu preciso estar atendendo a demanda das pessoas. Eu preciso estar entendendo o que se passa com tantos crentes deprimidos e ansiosos e traumatizados. Eu preciso ter uma palavra para as pessoas que estão perdendo os seus negócios, estão ficando desempregados. Então eu preciso, então, estar preparado sobre esses assuntos também. Eu preciso estar pronto para fazer reuniões online com essas pessoas que precisam de mim. Falar individualmente ou falar em grupo das pessoas que estão passando dificuldades emocionais em alto nível. Eu preciso cuidar dessas pessoas. Preciso cuidar de pessoas que estão com depressão, com ansiedade. Fazer os encaminhamentos devidos para eles. Talvez a gente precise de um médico, um psiquiatra, de um psicólogo. Eu preciso estar cuidando deles espiritualmente. Se não podemos ter culto com todo mundo, eu me organizo em termos de transmitir os cultos online ou de ligar para alguns deles que estão com mais necessidade. Ou levar uma cesta básica na casa de alguém que está passando fome. Tudo isso é trabalho de nós, pastores. Precisamos cuidar daquele que está lá em dificuldade financeira. São contribuintes da igreja, são pessoas que já contribuíram. Então nós temos que parar todas as nossas obras e construções de tudo para cuidar das pessoas nesta hora. É um tempo que a gente precisa estar atento, porque a gente está agravando mais a crise. 2 mil, 3 mil mortes por dia. É uma crise terrível. O diabo vem com certas terríveis contra este país. Mais do que os outros agora. E nós, pastores, temos que orar por essa nação. Para o povo orar por essa nação. Orar por este país. Orar pelos outros. E orar uns pelos outros. É hora de orar uns pelos outros. Porque muitos estão partindo. E precisamos que estejam os primeiros salvos. Segundo, se o senhor quiser curar e repreender esse mal, ele pode fazê-lo. A igreja precisa orar. Então, irmãos, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Da nossa vida emocional. Da nossa vida financeira também. Da nossa família. E depois cuidar dos outros. Da família dos outros. Da dor dos outros. Da questão financeira dos outros. Da dificuldade dos outros. Das angústias que os outros estão passando. Então, este vídeo é para lembrar o desafio que nós, pastores, temos agora. É um desafio de estarmos preparados. De estarmos sarados. Preparados. Estamos prontos. Para enfrentar o desafio deste tempo. É um tempo nunca visto antes. Nós podemos olhar. Orar pelos nossos líderes. Indosos. Como nós estamos ficando. Orar para que eles guardem e protejam os nossos líderes. Nesta hora complexa, complicada, terrível. Orarmos pelos outros. Vamos orar pelos outros pastores do Brasil. Os líderes de todo o país. Para que Deus estenda as suas mãos de misericórdia sobre nossa igreja. Sobre nossos irmãos que estão doentes nas UTIs agora. Sobre tudo o que está acontecendo. É preciso que nós estejamos prontos. Dizendo, eis-me aqui, Senhor. Para ajudar pessoas. Para ajudar financeiramente pessoas. Para orientar novos empreendimentos. Enfim, nós somos a voz profética de Deus para o nosso tempo. Cada pastor é porta-voz do Senhor. Cada líder é porta-voz do Senhor. Porta-voz da sua palavra. E Deus abençoe a você. E recomendo a você. Que entre em contato com o site da CPAD. A gente tem este livro aqui. O livro que eu escrevi. Não foi nesse tempo. Foi no tempo anterior. Mas eu escrevi sobre o equilíbrio emocional do líder. E se nós precisamos de alguma coisa agora é o equilíbrio espiritual e emocional. Para enfrentar de cabeça erguida uma pandemia demoníaca, terrível, destruidora. Que Deus ajude você. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê sabedoria. Uma coisa que nós precisamos é sair do medo para a sabedoria. Nós temos vivido muito medo ultimamente. Muitos pastores assustados. Mas sair do medo não é para a sabedoria. Porque nossa hora pode chegar. Qualquer um de nós pode chegar. O mais importante é estar preparado, estar ligado, estar sintonizado. E estar cuidando do rebanho que o Senhor Jesus nos entregou. Deus abençoe vocêicamente. Um grande abraço para todos os meus irmãos, companheiros, pastores, líderes e os irmãos que assistem este vídeo. Um abraço a todos. Deus abençoe. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Roman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos. Com cerca de 15 mil notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas e números artigos. Roman. Uma Bíblia de Estudo que oferece mais do que você espera. E exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo, na livraria mais próxima de você, mais um produto com a qualidade CPAD. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD.